Tocou o Neymar, saiu bem! Vai, 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 vai! Brasil! Brasil! O que é que eu estou fazendo? Eu sou brasileiro, eu amo a minha pátria. E... E peraí. Gente. É sabido que foram gastos cerca de nove bilhões de reais na reforma de construção de estádios. Cerca de cento e setenta mil pessoas foram desabrigadas. Não tem onde morar porque tiveram que desocupar suas casas para alargar os estádios e... Nove bilhões só na construção e reforma de estádios. E meu povo na miséria, com fome, faminto, sem segurança, sem educação, sem hospital, hospital público, uma desgraça, uma catástrofe. E eu comemorando o quê? Na realidade, eu sou brasileiro. E se eu não tivesse nascido no meu Brasil, eu aspiraria a nascer. Eu sou fã da minha pátria. Mas, na realidade, nós não estamos torcendo para o Brasil. Estamos torcendo por uma seleção. E, na realidade, o Brasil está uma desgraça, uma catástrofe, uma miséria. Depois que acabar a Copa. Essa camisa não é do meu Brasil. Essa camisa é da seleção brasileira. Essa camisa é da FIFA. Eu não sou hipócrita. Eu continuo torcendo pelo meu Brasil. Mas eu não tenho o que comemorar. Eu não sou hipócrita. Eu não sei o que comemorar. Até mais. Amém.